E a resposta vem do céu, e a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém de sorris com raiz Mas Deus te invita aí E eu vou restituir A esperança para a dor e portada Novamente crescerá Ao cheiro da sua paz E se quase envelheceu Até a sua raiz Ou se o céu pronto morreu Ouça a nós o que Deus diz Porque a vida é esperança A alegria vai chegar E tudo novamente irá voltar ao seu amor A nossa história de frente E vai começar em Deus Vai ser tão lindo Testemunho Que você ia contar Dizendo Eu fui uma árvore portada Mas ao cheiro da sua paz De Deus Minha vida é essa Ele diz Mas a vida vem E a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ele Não é o homem Não é o homem que determina Que determina ele Aleluia Mas Deus te sempre está aí E eu vou restituir Ainda esperança A alegria vai chegar E tudo novamente irá voltar ao seu lugar É que a paz está presente E vai começar em Deus E vai começar em Deus Vai ser tão lindo Testemunho Que você irá voltar Dizendo Eu fui uma árvore portada Aleluia E tudo novamente irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar em Deus Vai ser lindo Deus Testemunho Aleluia Vai ser lindo Dizendo Aleluia Mas ao cheiro da sua voz E Deus Minha vida Estalou Ele diz Estaurou meus sonhos Estaurou a minha fé Estou na minha saúde Ele me colocou de pé Estaurou minha casa Estaurou minha família E hoje Todos nós Desenquimos Com a alegria E toda vez Que eu escutava Alguém dizia Até tinha estrutura Mas ver uma morreu E lembrava Toda promessa Da minha vida Que eu escutava Esta promessa Me dizia Esta promessa Irá no dia Aleluia Que tudo novamente irá voltar ao seu lugar Aleluia Minha água já está presente E vai com essa renom Vai ser dormindo Desta glória Que você irá Vontade ser meu Aleluia 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 Vai chegar na tua casa Do teu lar Na tua família Aleluia O que parecia morto Hoje renascerá Viverá Aleluia O que a última palavra é bem Aleluia Ele vai estar de alma na água Aleluia 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 E eu fui uma dor importada Mas eu cheguei nessa igreja E Deus minha vida restaurar Eu fui, eu fui, eu fui Eu fui uma dor importada Mas eu cheguei nessa igreja E Deus minha vida restaurar E Deus tua vida restaurar Se você quer morar e viva E serva Aleluia Aleluia Aleluia